Eu dou os meus filhos e depois eu morrer Ei, Zazideira, ei, meu amor Não fique triste que esse mundo é todo seu Tu é o mundo mais bonito que a camélia que morreu Não fique triste que esse mundo é todo seu Tu é o mundo mais bonito que a camélia que morreu Uh, é festa! Carabal 2022 Carabal 2022 Votarim, Taradoim Alphaviro Eu quero, mamãe eu quero Mamãe eu quero, mamãe eu quero A student, a student a supeda A student, a student a supeda pro meu bebo chorar Mamãe eu quero Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero Da chupe da, da chupe da Da chupe da o bebê dotchonad Povem pequiminho, o meu coração Pega a mamadeia e entra no cordão Eu tenho um irmão, esse chá forgeta De tempo eu pesco o olho, eu só tenho dor sem a pesca Mam la mamma, mamman, mamai magn Simão aqui eu quero o mamão io trêsinho, roda ele Da chupeira, da chupeira, da chupeira do bebê da chorar